e aí e aí e aí e aí e volta aí outra pontinha aí né rapaziada não tá milionária né só daqui eu foquei pouco lá no evento lá eu quis focar na outra quantia que a outra quantia que eu tava upando essa daqui já tava jogada já uns tempinhos não tava vip 5 não a gente veio colocar vip 5 agora eu vou me colocar vip 6 agora com vocês aí e vamos tá pegando aí a armadura canata esses 30 tá aqui rapaziada eu vou pegar vip 9 e ele vai mais pegar a água vou pegar as duas vip 9 para que as duas pontas e eu vou mostrar para mim esse vídeo e ver que eu tiver pegando a vip 9 2 é pra vocês terem ideia de pra pesarem eles agasta antes ganzi 13 não há imoruba gostou amin tVer fazer E agora que ele não está com esse jato rapaz olha tem um pontinho ai pra ta vendendo e quem quiser ta interessado ai essa ai a outra isso ai é tão feito ai quem comprar ta feito ai tem nada suficiente pra ta pegando o pico que vamos ver e da mais a outra la né 160k a outra la ta completando a outra ta completar ai tu pega de que vés ainda sobra muita agua pra pegar muita coisa pega todas as armaduras e ainda sobra muita agua se o cara for esperto o cara consegue gastar ali pega muita coisa ali é só saber gastar na hora certa e aí 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 a nua não 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 pegamo muita coisa boa ali não só pegamos o que duas aqui é duas é duas capacetes duas mascaras no seu caso e aí e agora vamos tentar ali né Eu vou atuizar ele O que é que está indo a fazer? Não está certo É melhor que ele tenha nada aqui Vamos lá. Já pegamos o canata todo rapaziada, olha aí ó. Já pegamos todos. Vamos ver o quanto que ficou aqui. Vamos ver aqui ó, vamos rodar que eu quero pegar aquele jogamento ali né. E o P6. Olha aí ó. Mas aqui não vale a pena o lugar que pode pegar. Vamos lá. Viu? Vamos lá. Viu? A gente não vai ficar aqui. E agora é só, só vou administrar né rapaziada, só vou administrar agora, que dá pra pegar, dá pra subir o VIP dessa conta aqui. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.